no Ligação Total, mensagem do dia. Mensagem do dia por aqui agora oito horas quarenta minutos, oito e quarenta e não temos o autor dessa mensagem também, pena, né? Mas é muito bacana. Apenas uma um relato de uma experiência do que aprendeu da vida, né? E diz assim, eu aprendi, eu aprendi ao longo dos anos que a melhor sala de aula do mundo está aos pés de uma pessoa mais velha. Eu aprendi que ser gentil é muito mais importante do que estar certo. Eu aprendi que eu sempre posso fazer uma prece por alguém quando eu não tenho a força pra ajudá-lo de alguma outra forma. Eu aprendi que não importa quanta seriedade a vida exija de você, cada um de nós precisa de um amigo brincalhão pra se divertir de vez em quando. Eu aprendi que algumas vezes tudo o que precisamos é de uma mão pra segurar e um coração pra nos entender. Eu aprendi que deveríamos ser gratos a Deus por não nos dar tudo o que lhe pedimos. E eu aprendi também que dinheiro, dinheiro não compra classe. Pois é. Eu aprendi que são os pequenos acontecimentos diários que tornam a vida espetacular. E são provavelmente deles os pequenos acontecimentos que a gente vai lembrar daqui a alguns anos. Eu aprendi que debaixo de da casca grossa, né? Que existe uma pessoa que deseja ser apreciada, compreendida e amada. É isso que ela precisa, só isso. Porque às vezes a casca grossa é apenas uma proteção de alguém que foi muito machucado. Eu aprendi que Deus não fez tudo num só dia. O que me faz pensar que eu possa fazer tudo num só dia. Não, né? Eu aprendi que ignorar os fatos não os altera. Eu aprendi que o amor e não o tempo é que cura todas as feridas. Eu aprendi que cada pessoa que a gente conhece deve ser saudada com um sorriso. Toda. Eu aprendi que ninguém é perfeito. Até que você se apaixone por essa pessoa. Eu aprendi que a vida é dura, mas olha, eu sou mais ainda. Eu aprendi que as oportunidades nunca são perdidas. Essa aqui é punk, hein? As oportunidades nunca são perdidas. Alguém, ah, alguém vai aproveitar as que você perdeu. Eu aprendi que quando o ancoradouro se torna amargo, então a felicidade vai aportar em outro lugar. Eu aprendi que devemos sempre ter palavras doces e gentis, pois amanhã talvez tenhamos que engolí-las. Eu aprendi que um sorriso é a maneira mais barata de melhorar a sua aparência. Eu aprendi também que todos querem viver no topo da montanha, né? Mas toda felicidade e crescimento ocorre quando você está escalando ela. É, é no caminho, não é no final, hein? Eu aprendi o mais importante, que quanto menos tempo eu tenho, é estranho, mas mais coisas eu consigo fazer. Tá aí a nossa mensagem do dia sem o autor, mas aí, gente, cabe a nós acrescentar mais um bocado de coisas e olha que a gente tem pra acrescentar, né? Até porque cada um aprende alguma coisa nessa vida, né? E de uma forma diferente, tem mais isso, né? Oito e quarenta e quatro, a nossa mensagem do dia, você sabe que tem o apoio da loja Divina Cor lá de Santa Terezinha, Bom Principlo, lá na rua Pedro Nays, número dois sete cinco. Você pode acompanhar também ofertas, novidades, a nova coleção da Lesa Les, da Shopper e da Flor de Elis, lá pelo Instagram, Divina Cor Underline Oficial, ou também no Facebook Divina Cor. Loja Divina Cor, um espaço criado pra elevar a sua autoestima e qualidade de vida. No Ligação Total, mensagem do dia.